Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Físico e mais um vídeo desta vez aqui falando do Cristiano Martins, que é o Anjo de Trajes Fatais. Bem, antes de assistir esse vídeo, como já é de praste, você precisa assistir o vídeo da Fada, que lá no vídeo da Fada eu falo sobre o modo Gana, a Gana e o Alpha e o Beta, beleza? Mas então, vamos aí falar sobre o Anjo. Bem, diferente de todos os outros que eu mostrei aqui, até porque o jogo, talvez ele não lance, mas em si, é a beta, a demo dele, tem só 5 personagens e esse aqui é o último que eu vou falar sobre, ok? Então caso você não tenha visto a Fada, a Sucubo, o Cangaceiro ou o Espantalho, vai aí no canal, vou deixar o link da descrição também para todos. E esse aqui é o último como jogar do Trajes Fatais, até o jogo lançar, né? Aí eu trago mais. Mas enfim, o Anjo, ele tem a gameplay mais diferenciada, podemos dizer assim. Todos os personagens do Trajes Fatais que estão disponíveis, tem uma gameplay diferenciada. Porém, os mais diferenciados é o Espantalho e o Anjo. Por quê? O Espantalho, como vocês viram no último vídeo, que eu já senti a vista no link da descrição, ele tem duas formas. Ele tem a forma deitado e a forma de pé. O Anjo, ele também tem duas formas, que é a forma voando e a forma de pé, ok? No caso, ele é um personagem que ele vai dar combo aéreo, até porque uma das habilidades dele é ficar sobrevoando. Então, a gente tem a Fada, que é uma personagem de longa distância. A Sucubo, que é uma personagem de golpe forte. O Cangaceiro, que é um personagem que entra para dar muito dano e consegue sair sem tomar hit nenhum. O Espantalho, que tem duas formas. E o Anjo, que ele também tem duas formas. Mas o Espantalho é uma forma terrestre e deitado. E o Anjo é uma forma aérea e terrestre, ok? Em si, os combos continuam o mesmo, tanto aéreo quanto na terra. Mas, diferenciando que os combos aéreos, demanda mais tempo. Então, você pode sim quebrar a guarda ou quebrar um combo do Anjo. Só que ele é um combo mais difícil de ser acertado. Um combo mais parado. Porém, assim como a Sucubo, se você conseguir acertar esse combo, ele dá bastante dano, ok? Não é tanto dano quanto a Sucubo dá. Mas, ainda assim, é um dano considerável. Porque ele é um personagem bem rápido quando ele está voando. Quando ele não está voando, ele é um personagem, podemos dizer, médio. Só que quando ele está voando, é quando ele brilha. Até porque essa é a proposta do Anjo. Ele fica bem mais rápido. Os combos dele são mais fluidos. E ele também, entre aspas, causaria mais dano. Mas, na verdade, é que ele consegue causar mais combos ao longo do tempo. E quanto mais combo, mais dano. Beleza? Então, é assim que funciona a gameplay dele. É uma gameplay parecida com o do espantalho. Só que, invertendo. Do espantalho é o chão para o golpe normal. O Anjo é do céu para o golpe normal. E ele, na minha opinião, é o personagem mais parado, ok? Porque os combos dele são difíceis de acertar. Não é igual a Sucubo. Entre a Sucubo e o Anjo, eu acho que a Sucubo é até mais rápida. Porém, a Sucubo, ainda sendo mais rápida, ela dá mais dano. Pelo menos é isso que eu percebi nas minhas gameplays com esses personagens. Beleza? Então, o Anjo é um personagem bem legal. Ele é um personagem bem divertido. Mas, entre todos esses, é o que eu menos aprendi a jogar. É o que eu não entendi quase nada. Porque ele é difícil. Ele é o personagem mais difícil entre esses cinco que eu mostrei até agora. Porque o combo dele demora. E para você ficar no alto fazendo os combos, tem hora que não acerta. Porque você fica acima do personagem. Então, tem hora que não acerta. E também tem especiais que não acertam. Que, no caso, é o Alpha e o Beta. Tem Alpha e o Beta que não acerta. Os outros personagens, mesmo você estando longe, tem uma probabilidade de você acertar. Mesmo você estando, tipo, mais para trás, mais para frente. Ou o próprio espantalho, estando no modo deitado ou no modo de pé. Você ainda consegue acertar. O único que é mais difícil de acertar é o Anjo. Porque se você fizer um combo voando, você vai dar um combo aéreo. E se o personagem estiver no chão, esse combo aéreo não pega. Então, se você der um especial aéreo, esse especial aéreo não pega. Porque o personagem não está pulando. E também, no jogo de luta, você não vai ficar pulando igual a Vazela Louca. Só se você estiver contra Anjo. Aí, Anjo contra Anjo, aí beleza você fazer um combo aéreo com um especial aéreo. Senão, vai ser só gasto de gana. Mas esse aí, galera. Esse aqui foi o vídeo. Esse aqui é o último vídeo de como jogar de Trades Fatais, ok? A gente já mostrou todos os personagens. A gente começou com a Fada. Depois a gente foi para Sucubo. Depois para o Cangaceiro. Depois para o Espantalho. E agora a gente finaliza com o Anjo. A gente vai ter mais um vídeo aí no canal falando sobre o modo História, ok? Não tem modo História no jogo. Mas já falaram, os criadores e tal. Já falaram como que é a história do Trades Fatais e os próximos personagens. Então vai ser um vídeo mostrando como que vai ser, ou caso, venha a ser. A história de Trades Fatais e os próximos personagens de Trades Fatais. Se eles vierem a ser criados. Beleza? Mas então é isso aí. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Tchau.